Staralis está, atenção, foi dada a partida, vai sobrando para a última colocação, Zangari. Staralis toma a ponta lá para o fora, Sr. Olimp, chegada, toma a ponta, um corpo inteiro, It's Royal, corre em segundo, lá para o fora, vai avançando, Quick Caroline em terceiro, já tomou a segunda e avança por fora. Staralis corre em quarto, Zangari em quinto, Gratinho em sexto, pisar a seta dos novecentos finais, Sr. Olimp, a ponteira, um corpo inteiro, Quick Caroline lá para o fora, tomou a segunda, It's Royal, corre em terceiro, em quarto, Staralis em quinto, Zangari em sexto, sexta, afastada, Gratinho, pisar os oitocentos finais, Sr. Olimp, a ponteira, um corpo inteiro para It's Royal em segundo, Quick Caroline aberta, corre em terceiro, Staralis em quarto, em quinto, Gratinho em sexto, lá para o fora, Zangari, contorna a curva, chegada, entram pela reta final, Sr. Olimp, a ponteira, um corpo inteiro, cá para o fora, It's Royal, mais próxima, corre em segundo, Quick Caroline, corre em terceiro, a quatrocentos do vencedor na ponta, Sr. Olimp, dois cobre de vantagem, It's Royal, corre em segundo, Staralis em terceiro, Quick Caroline, corre em quarto, pisar os duzentos do vencedor na ponta, junta a série quentena, Sr. Olimp tem dois, três e quatro, lá por dentro, It's Royal, Coralie em segundo, aberta, Staralis avança, tomou a terceiro, já vai tomando a segunda, na ponta, firme e fácil, Sr. Olimp com dois, três e quatro, Staralis em segundo, It's Royal em terceiro, Quick Caroline luta pela quarta, cruza a faixa final, Sr. Olimp, Staralis, It's Royal, Zangari, Quick Caroline, Igrete, o resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabra, não são de vitória para dois, Sr. Olimpia.